Outra coisa, eu acho que é extremamente importante, principalmente para a nossa comunidade, mas doido, um veado falando e dando opinião sobre desenvolvimento infantil sadio. Eu acho que é uma conquista para todos nós, você falou isso. É, não sei se eu falei exatamente isso, mas o que eu falei é que eu acho importante o exemplo de uma pessoa que a princípio tem uma orientação diversa em que todo mundo achava, não, essa pessoa não pode ser pai, porque dois homens não podem ser pai, ou duas mulheres não podem ser mãe, e eu acho importante ter esse exemplo. Não, pode sim, pode ser muito legal, e pode ser sadio, e pode ser bacana, e pode ser importante, e para a criança pode ser maravilhoso também. É como eu falei, eu acho que o importante para uma criança, para o crescimento sadio de uma criança, é ter afeto, ter amor, ter cuidado. Acho que se fala muito pouco no nosso país sobre controle de natalidade, isso é uma pena, e eu acho que a religião tem um grande, é uma grande responsável por isso. Sem dúvida alguma. Por não se falar sobre controle de natalidade. É aquela história, tem os filhos, nós cuidamos, só que isso não é verdade. Não é verdade, longe disso. Isso não é verdade. Aí as crianças existem no mundo, e muitas vezes não são tratadas com devida atenção, com devido carinho, que mereciam. Absoluta razão. No caso do meu filho, como ele foi muito pensado, como ele foi muito... E quer saber, geralmente filhos de pais homoafetivos têm isso, porque é difícil, né? Não vem da forma mais... Ortodoxa. Ortodoxa possível. Então, para você ter um filho, um casal gay, você tem que passar ou por um processo de adoção, ou por uma inseminação artificial, que não é fácil, não é barato, enfim, não é a coisa mais simples do mundo. Então, para você chegar lá, você tem que querer muito. Então, uma vez que você conquista isso, geralmente tende a ser uma criança que tem muita atenção daqueles genitores. O que não ocorre, geralmente, quando é o caso de uma criança que veio ao acaso, by the way, surgiu, não estávamos preparados e aconteceu. A chance de dar errado é maior. Desculpa, a verdade é essa, gente. Controle de natalidade. Não sei por que não falam sobre isso. E essas coisas, essa história, por exemplo, do Pedro, foi difícil? A partir do momento que a gente decidiu, não. Não, né? Não, não foi. Não foi difícil. Assim, não é um prazo tão rápido, né? A gente estava num processo de mais ou menos de dois anos, porque eu pensava que tipo de doadora de óvula eu queria. Eu não queria escolher uma cor de cabelo, uma cor de olhos. Eu queria escolher alguém que eu olhasse e tivesse afinidade com a gente. E a gente escolheu a menina que era mais doidinha de todas. A que gostava mais de sair, a que gostava mais de esporte, a que era mais escolada. Hoje eu entendo por que meu filho é tão roeiro assim. Memória de DNA. É, memória de DNA. Outra coisa que você falou aqui, que eu achei muito divertido. Hormonalmente, eu criei alguma coisa no meu corpo que eu fui tão viado, mas tão viado, que eu desenvolvi um hormônio que geralmente só desenvolve mulheres. Eu tenho melasma de gravidez, que graças à sua equipe fantástica elas maquiaram. Mas na verdade eu tenho uma borboleta no meio da testa, quando meu filho nasceu, que é melasma de gravidez. Melasma de gravidez, só quem tem é mulher. Homem não tem. Tem que ser um maviado de todos os viados pra ter melasma de gravidez. Se existisse um concurso, vamos ver quem é o maviado daqui. O que conseguir ter melasma de gravidez é um maviado. Ô meu Deus do céu. Pra ter melasma de gravidez é só mulher que tem, homem não tem, menino. Sensacional. Então eu tive melasma, quando o Pedro nasceu, eu engordei e tive melasma de gravidez. Eu tive dor de dente, eu fiquei dois anos sem dormir. Eu tive todo o puerpério que geralmente uma mulher tem. Olha que coisa interessante. Afeto, conexão, amor, chame o nome que quiser. Mas é meio inexplicável mesmo.